Com 13 anos de idade Com 13 anos de idade Fui visitar minha mãe E morria de chorar Mas meu coração de novo Só pedia pra voltar Na cidade de Campinas Com um irmão fui morar Dali já saí casado Foi um casamento errado Tivemos que separar Fui trabalhar numa firma Lá tive outra paixão Minha segunda esposa A filha do meu patrão Eu senti que ali também Não havia condição Falei pro sogro Vou embora Numa combi velha agora Fui ser vendedor de pão Foi quando ouvi um boato Que fiquei interessado Numa região de granja Muito estrume era jogado Em sacava e vendia Comecei a ter resultado Com um esterco de galinha Pro vaso ali das vizinhas Meu adubo era famado A vida é mesmo difícil Como exemplo do meu caso Pra gente chegar no topo Tem um preço e tem um prazo Tudo tem a sua hora Meu relógio eu não atraso Já tive um passado triste Sou um menino que não existe Da empresa Dupus Pro Vaso Que é um poque Rupert A vida é mesmo Bem Ghonja Que é um barco Da empresa Dupus Provisão Que é um proje Que é um poque Eu vou embora Uma via Que é um bom dışitão Aiken